Bem pessoal, bora lá para mais um vídeo? Bom, nasceu esses patinhos aqui, a gente colocou ovo de pato na galinha, quer ver? Olha ali, deixa eu mostrar, olha lá, lá embaixo, aquele pretinho lá, é patinho, é patinho, olha ali, aí eles estão fazendo muita alabança ali, olha ali, olha ali, eles estão fazendo, aí o Alaerto resolveu, ele vai aqui embaixo no viveiro, ele está arrumando, que daí a gente vai colocar eles ali, que daí eles podem molhar, que não vai ter problema, porque é terra, né, ele já fechou lá, traz tudo, aí aqui ele vai fazer com tela, para nós botar os bichinhos, olha só como é que já está agrando meus outros pintinhos, meus enfafadinhos, aqui, esses aqui estão na engorda, né, para depois a gente matar, essa galinha aqui a gente não tem bem certeza se é galinha ou se não é, se for galinha, vai lá para botar ovo, e se for galo, vai para panela, e aqui, esses aqui, a gente já tem certeza que são galos, aí a gente botou na engorda, para eles irem para a panela, vamos ver como é que vai ficar? Vamos que vamos! Olha só pessoal, como é que ficou, ali está a ração, lá está a mãezinha, e as crianças estão tudo debaixo dela, né, porque o lugar é diferente, e aqui, ó, ó, a pocinha, a poça com água para eles, olha só, a piscininha deles, ó, ganharam uma piscina, o Alaeto fez uma piscina para eles, ó, agora resta a hora de descobrir, ó, olha lá, agora ali o Alaeto vai fechar, lá, ó, fechou, né, olha só, ali está aberto, né, tem claridade para eles, para eles andarem à noite, aí essa portinha ele fez mais fechada para não ir tanto vento, que daí ele fica ali atrás, né, olha lá, estão lá debaixo da mãezinha, pronto, olha que casa mais linda, valeu! Você está gostando do nosso conteúdo? Se inscreva, deixa o like nos comentários, valeu, bora lá, fique todos com Deus! E os outros aí comendo, agora ali eu vou limpar, né, e os outros comendo, comendo e comendo... Gente do céu, olha que coisa, vai linda! Eles dadando, olha lá, gostaram da piscina! Ai, olha lá, lá na beira de tenta de ver, eu só... É ruim por causa da tela que a gente teve que colocar para eles não saírem, não fugir, nem outro bichinho entrar lá dentro ainda, pegar eles, mas olha que lindo! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, madura, olha lá, olha lá, a festa deles, meu que lindo, lindo, lindo! Ó, eles já estão com dois dias agora, olha só, eles comem já a ração ali, vão lá tomar vinha, olha ali, ó, vão lá na ração... A safadinha ali está comendo do chão, está lá o pote cheio, mas ele está comendo do chão, mas eles vão ali no pote, comem, olha ali, ó... Aí, corre lá da aguinha e bebe! A gente colocou, está lá perto, mas eles não querem, eles querem daí tomar água ali... Que tomar o banho, ó, já está, mas outro que vai de novo na água... Não consegue deixar a água limpa para eles, porque é para dentro e para fora, para dentro e para fora, mas olha, ovo muito lindo, muito lindo! Eu tenho mais duas ali, que uma tem cinco e a outra tem seis ovos... Vamos ver se vai descascar, se descascar vai dar aquela festa junto com eles... Valeu! Tchau, tchau!